Mensagem para um dia melhor É preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria, o sentido das outras etapas que precisamos viver. A vida é assim. A gente vai encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos. Não importa o nome que damos. O que importa é deixar no passado os momentos da vida que já passaram, que já se acabaram. Já não fazem mais parte. Foi despedido lá do trabalho? Terminou aquele relacionamento? Deixou a casa dos pais? Partiu para viver em outro país? Aquela amizade tão longamente cultivada desapareceu sem explicações? Você pode passar muito tempo se perguntando por que isso aconteceu. Pode dizer para si mesmo, para si mesma, que não dará mais um passo enquanto não entender as razões que levaram certas coisas, que eram tão importantes e sólidas em sua vida, serem subitamente transformadas em pó. Mas tal atitude será um desgaste imenso para todos. Seus pais, seu marido, sua esposa, seus amigos, seus filhos, seus irmãos, todos estarão encerrando capítulos, virando a folha, seguindo adiante e todos sofrerão ao ver que você está parado no tempo. Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado, nem mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem conosco. O que passou não voltará. E a gente precisa aprender isso. Não podemos ser eternamente meninos, adolescentes, tardios, filhos que se sentem culpados ou rancorosos com os pais, amantes que revivem noite e dia uma ligação que já foi embora, que já terminou, que não tem mais nada a ver e não tem a menor intenção de voltar. As coisas passam e o melhor que podemos fazer é deixar que elas realmente possam ir embora. O que passou, passou. Essa frase é única. Por isso é tão importante, por mais doloroso que seja, destruir recordações, mudar de casa, dar muitas coisas para instituições de caridade, vender ou doar os livros que você já leu. E para que ficar lá guardando aqueles livros? Tudo nesse mundo, nesse mundo visível, é uma manifestação do mundo invisível, do que está acontecendo em nosso coração. E o desfazer-se de certas lembranças significa também abrir espaço para que outras coisas novas e melhores tomem conta do seu coração, da sua vida, tomem o seu lugar, deixar ir embora, soltar, desprender-se. Ninguém está jogando nessa vida com cartas marcadas. Portanto, às vezes ganhamos e às vezes perdemos. Não espere que devolvam algo. Não espere que reconheçam seu esforço, que descubram seu gênio, que entendam seu amor. Pare de ligar sua televisão emocional e assistir sempre o mesmo programa, repetindo sempre o mesmo capítulo, que mostra como você sofreu com determinada perda. Isso estará apenas envenenando seu coração e nada mais. Não há nada mais perigoso que rompimentos amorosos que não são aceitos, promessas de emprego que não tem data marcada para começar, decisões que sempre são adiadas em nome do momento ideal. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Diga a si mesmo, o que passou jamais voltará. Passou, já era. Lembre-se de que houve uma época em que podia viver sem aquilo ou sem aquela pessoa. Nada é insubstituível na vida da gente. Um hábito não é uma necessidade. Pode parecer óbvio, pode mesmo ser difícil, mas é muito importante encerrar ciclos, seguir em frente, não por causa do orgulho, por incapacidade ou por soberba, mas porque simplesmente tudo aquilo que você já viveu, já não se encaixa mais na sua vida. Feche a porta. Mude o disco. Limpe a casa. Sacode a poeira. Dá a volta por cima, como se diz. Mas deixe de ser quem era e transforme-se em quem você é. Pare de se prender ao passado. Eu sei que mudar dá um frio na barriga, né? É normal sentir medo, porque sair da sua zona de conforto é complicado. Mas olha, seguir em frente é onde a mágica acontece. Cada passo que você dá pode abrir portas incríveis e trazer coisas novas que você nem imaginava que era para você. Então, bora encarar esse medo e ver o que vem pela frente. Afinal, crescer faz parte da vida. E é para frente que se anda. Não esquece disso. Bom dia para você. Que seja um dia de muita reflexão. Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo Se você me esquebe aqui Eu te amo Comecei Obrigado.